E aí galerinha que assiste o meu canal, aqui quem tá falando é o Edu E hoje eu vou fazer um videozinho fazendo um reaction do trailer da Hayden aqui Tá em japonês porque a dublagem em inglês é muito ruim Parece que os caras fizeram a dublagem com o nabo enfiado na bunda Então eu gosto da dublagem japonesa e eu vou assistir em japonês Vou dar o play aqui, vamos ver Espero que a Mihoyo não me dê strike Mas não é vazamento, então ela não vai me dar strike É Nossa, mano, aí a Efakura é o Itachi Ele é o Itachi, mano Ó o Corvo Ó a Hayden em cima do teado Deve ter quebrado alguma teia, certeza Ó o Temer tá de ponto da cabeça O que que tá acontecendo? Ela tá meditando, ó Ela tá meditando Pra ela não cortar mais ilha no meio O psicólogo mandou ela meditar bastante Ah, já não adiantou nada, ó Psicólogo não adianta nada Eita porra, tá tirando a espada do peito Eita caralho Olha isso Eita Eita Ah, meu Deus Vai mostrar ela cortando a ilha no meio Ah Ah Mostrando a ult dela Eita caralho Eita porra, eita porra Eita porra Meu Deus Meu Deus do céu Ó o Itachi Ó louco, mano Cadê, véi? Esse banner da Yoimiya não acabou ainda? Meu Deus Vai tomando no cu Esse banner não acaba Que inferno, cara Deixa eu voltar pra live aqui Tchau Cala a boca Trader de Elite Filha da puta Tchau Tchau Tchau